Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. De acordo com a sentença, as obras no sítio de Atibaia foram feitas a pedido do ex-presidente e os pagamentos efetuados pelas empreiteiras OAS, Odebrecht e Chaim. As obras custaram cerca de R$ 1 milhão. De acordo com a juíza Gabriela Hart, que substitui o ministro Sérgio Moro, a culpabilidade é elevada. O condenado recebeu vantagem indevida em decorrência do cargo de presidente da República. Ao todo, 11 réus foram condenados. Além da pena, o sítio de Atibaia foi confiscado. Esta foi a segunda condenação de Lula na Operação Lava Jato, no Paraná. A decisão é de primeira instância e cabe recurso. A defesa de Lula diz que vai recorrer da decisão e que a sentença reforça o uso perverso das leis e procedimentos jurídicos para perseguir politicamente o ex-presidente. Em nota, a Odebrecht diz que colabora com as investigações. A OAS também diz que está prestando todos os esclarecimentos para a Justiça. Nenhum representante do grupo Chaim, que faliu em março do ano passado, foi encontrado. Pedro, com a eleição de hoje, está completa a composição da mesa diretora do Senado. E há um fato inédito. Pela primeira vez, os 11 integrantes da mesa são de 11 partidos diferentes. O grupo eleito hoje concorreu em chapa única e vai conduzir os trabalhos do Senado no bienio 2019 e 2020. A gente lembra que esses cargos eleitos hoje foram para vice-presidentes, secretários e suplentes. O cargo de presidência da casa foi decidido no sábado. E sobre aquela votação, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pediu hoje para a Corregedoria do Senado apurar a fraude que foi registrada sábado. O Senado tem 81 parlamentares e na urna havia 82 votos. Dois deles, inclusive, fora do envelope. Este caso pode ser arquivado ou pode gerar uma outra investigação na comissão de ética e se envolver pessoas que não são parlamentares, aí sim teria que ser encaminhado a outra instância administrativa responsável. Este foi o primeiro encontro dos governadores do Nordeste desde a posse. E na reunião, eles manifestaram preocupação com o déficit da Previdência nos estados. Ressaltaram também a importância de fazer a reforma da Previdência. Os governadores aguardam o detalhamento da proposta que será encaminhada pelo governo ao Congresso. O texto final desta matéria que será encaminhada pelo governo ao Congresso será decidido pelo presidente Jair Bolsonaro e deverá ser apresentado aos governadores de todo o país no próximo dia 20, numa reunião aqui em Brasília. Hoje, houve uma reunião também do ministro da Economia, Paulo Guedes, com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Lembrando que há uma mobilização do governo para conversar com os governadores para que eles também mobilizem suas bancadas estaduais no período da votação. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com